louvado seja o nosso senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado bom dia bom dia pra você e a paz de Jesus esteja contigo hoje quinta-feira estamos juntinhos novamente para ouvirmos refletirmos um pouquinho da palavra de Deus estamos ouvindo o discurso final de Jesus né Jesus falando para os seus discípulos vou pro junto do pai eu estou indo mas não os deixarei sozinhos enviarei sobre vocês o Espírito Santo paráctico mas vocês precisam acreditar vocês precisam querer crer em mim vamos ver o que diz a palavra de Deus nesse dia de hoje é um evangelho bem pequenininho né também o evangelho de hoje o evangelho de João no capítulo quinze versículos nove a onze naquele tempo disse Jesus a seus discípulos como meu pai me amou assim também eu vos amei permanecei no meu amor se guardar diz os meus mandamentos permanecereis no meu amor assim como eu guardei os mandamentos do meu pai e permaneço no seu amor eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena palavra da salvação glória a vós senhor desculpa pela falha na na voz de manhã é um pouquinho complicado a voz ainda não deu aquela aquecida mas o evangelho de hoje dessa quinta-feira nos mostra o seguinte é ele continua é uma continuação na verdade é uma continuação perfeita e até claro complementar daquela alegoria que nós víamos ontem a alegoria da videira é quando Jesus disse eu meu pai o agricultor eu sou a videira e vós sois os ramos ele continua dizendo como o pai me amou assim também eu vos amei permanecei no meu amor só é capaz de permanecer quem ama isso nós poderíamos pensar na vida matrimonial por exemplo né dentro do casamento só permanece unido só permanece casado e se ama aquele casal que se ama se não existe amor não não jamais poderão permanecer unidos jamais poderão permanecer unidos então ali na alegoria da videira é ressaltada essa linguagem simbólica a necessidade que os ramos permaneçam unidos na videira para que para que possam produzir frutos para que possam produzir justamente os bons frutos e nessa passagem e complementar ou seja nessa passagem de hoje essa permanência do amor né permanecer no amor de Jesus a videira é garantia de que a alegria né essa alegria dos discípulos os ramos seja uma alegria plena aí eu começava a falar já citar né dar o exemplo do casamento só permanece unido quem se ama só permanece casado quem se ama só permanece em Cristo quem o ama de verdade mas Jesus fala dessa necessidade permanecei ele tá dizendo permanecei ele tá pedindo permanecei em mim mesmo com problemas mesmo com dificuldades mesmo com tristezas então mas ele quer buscar não quer nos dar a alegria não trata-se da alegria dos tempos da vinda posterior a vinda a vinda do Messias Jesus e o pai Jesus e o pai se amam muito como o Espírito Santo né nessas três pessoas da Santíssima Trindade aqui não está relatado o Espírito Santo mas já adiantando né o Espírito Santo que faz parte dessa comunidade trinitária pai filho Espírito Santo eles se amam eles se amam muito e Jesus diz assim permanece permanece no meu pai permanece no amor do pai permanecer no amor do pai permanecer ligado ao pai assim na medida em que observamos né vivemos e participamos ou praticamos justamente esse esse amor né nós também estaremos guardando os mandamentos amando eu estou guardando os mandamentos ou seja vamos lá nos mandamentos alguns deles por exemplo quem ama ama a Deus de verdade ama a Deus sobre todas as coisas guarda os seus mandamentos quem ama vamos lá a partir do quarto mandamento da lei de Deus quem ama honra o seu pai quem ama não mata quem ama não rouba quem ama não trai e assim por diante quem ama não cobiça e assim por diante os mandamentos por isso aquele que ama de verdade permanece justamente fiel né é fiel aquele que ama a Jesus aquele que ama a Deus ele consegue essa fidelidade padre eu não tenho conseguido ser fiel no amor eu não tenho conseguido ser fiel às coisas que eu deveria ser eu não tenho conseguido ser fiel à minha família eu não tenho conseguido ser fiel ao meu trabalho eu vou dizer uma coisa para você muito séria infelizmente tem faltado esse amor também a Deus na sua vida aquele amor em primeiro lugar amar a Deus permanecer no seu amor como diz Jesus permanecei no meu amor se guardar diz os meus mandamentos permanecereis no meu amor assim como eu guardei os mandamentos do meu pai então tem faltado infelizmente você tem deixado faltar esse amor que não deveria tá faltando tá para com Deus mas peça o senhor eu me dê a graça de amá-lo sempre dessa fidelidade aos mandamentos dessa fidelidade às coisas que eu preciso ser fiel também a cada dia a minha vida né ora precisamos fiéis ser fiéis a nossa vida às vezes não somos fiéis nem a nós mesmos nem a nós mesmos mas Deus permita essa fidelidade esse amor que nós possamos viver em sintonia como o filho e o Espírito Santo obrigado pai por essa palavra de hoje bom e assim despeço de você pedindo a Deus que te abençoe em nome do pai do filho e do Espírito Santo amém um grande abraço para você e até amanhã se Deus quiser palavra do dia com padre Marcos oferecimento serviços e produtos com selo de alta qualidade na repel embalagens temos embalagens em geral agradecemos aos clientes e parceiros a confiança e a preferência a repel embalagens não vende descartáveis vende soluções práticas para facilitar a sua vida venha e faça o seu orçamento repel embalagens rua Matias Mundim 471 Santa Lúcia acima do Cine Mobi a retífica para catu atua na venda de peças para motores a combustão serviço de usinagem de bloco virabrequim comando bielas cabeçote com testes de trincas magna flux e teste durezas de virabrequim e comando de válvula fazemos a retirada e instalação do motor diesel em veículos máquinas agrícolas e estacionários retífica para catu no bairro Nossa Senhora Aparecida